Essa unha, ela não está encravada, ela está com um demônio dentro, meu Deus do céu. Roberta foi a atração do dia, tirou 19 litros de pulis do carouço. Essa espinha já é aposentada em ganhar até salário. Unha encravada, procure um podólogo ou retire em casa, que é mais barato. É custo-benefício. Vê, essa unha está podre, acho que tem mais de 15 anos para vocês. Olha só, galera, essa unha está muito, muito fodida. É, tá, pessoal? Você ainda está aí, você é muito corajoso. Ele está arrombado, olha só. O pé está todo desconfigurado. Parece leite condenado. Parece até doce de leite. Parece não. Agora está parecendo um caramelo de açúcar. Meu Deus, o cara está preto. Mano, o que é essa pessoa que usou? Ela pisou no bichiro? O cheiro está preto. Parece que o olho de peixe está... Com leite de contato. Eu, quando era pequeno, tinha muito nojo de ir no médico, porque achava que eles pegavam o sangue para fazer cocada. Eu não sei se é a moça que usou no bicho. A moça? Eu não sei se é a moça que usou no bicho. Nossa, que pescoço nojento, hein? Nossa, velho. Que isso? Que frunclado, hein? Que frunclado.